Gente, sabe que a galera tá lembrando muito que isso é um marco nas nossas vidas, falando em queda, passou a porta. Um marco, um marco. Amiga, eu posso postar esse vídeo toda semana no meu feed, toda semana esse vídeo vai bombar. Gente, vocês derrubaram a minha porta. E amiga, você sabe o que é chicônico? E a bicha tava, viu? E sabe o que eu acho icônico? Assim, eu tava filmando pra mandar pra Luísa, que a gente tava brincando de família. Falei, Luísa, olha o que a gente fez na sua casa. Explica como começou. É assim, a gente tava brincando de família, então a gente era os filhos. O Lucas era a mãe que batia nos filhos. Pois os filhos... Ai, que brincadeira! Ai, você se brinca disso. Calma, detalhe. Luísa falou assim, a gente deu uma desculpa. A gente pode cuidar dos seus cachorros na sua casa. Não, falando assim, então, a gente pode ficar nas suas... O Vinilu pediu ainda que vocês não queriam pedir, que vocês tinham medo de pedir. Ai, o Vinilu. Então, Luísa, a gente tá pensando em ficar na sua casa nesses dias que você tá fora. Tudo bem, Luísa. Sete dias. E tem o print, eu falando assim. Sim, mas cuide, não façam bagunça na casa. Porque eu já tava começando a entrar na Era do 52, que eu tava bem... Começando a ficar muito focada. Então eu não queria palhaçada na casa. E ele, não, Luísa. Pode deixar. Quando me chamam de Luísa... Porque assim, quando vai pedir alguma coisa pra Luísa, é Lube. Lu da Plumerânia. Lu, 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 Lu. Aí eu aqui, e eu, tá, pode? Claro que pode, ó. Pode ficar lá em casa, mas cuidem. E ele pode deixar o Lu, que é isso. A gente vai só dormir. Só que daí ficou eu, Rafa, Vitória e Vini Lu. E Vini Lu. Vai, termina. Detalhe, tá? A Vitória é, tipo, amiga da Luísa que morava na casa e era pra ser a guardiã do castelo. É, a guardiã do castelo. Era a que derrubou a porta. Que ela se escorou e ela caiu. Vitória. Ai, meu Deus, é verdade. E eu, assim, eu tava assim, ó. Eu não tava participando. Sabe, tipo, quando você tá na classe, a pessoa falou, gente, anota aí o nome pra mim. E eu tava, tipo assim, ó. Falei muito falta. E eu, ó, tô gravando pra Luísa. E eu tava só filmando a brincadeira. Falei, vai dar merda. Mas adorando a brincadeira. Eu tava amando tudo. Porque antes disso, a gente já tinha corrido a sua casa inteira. Eu já tinha batido muito no vinilu de chinelo. Amiga, eu tava uma mãe estressada. É que esse vídeo foi cortado, Luísa. Porque assim, você vai na íntegra. Na íntegra. Aprezadíssima, eu já vi. O vinilu sargou de tanto que apanhou do Lucas. De chinelo. A Vitória, sargada. Tanto que você foi sargada. E amiga, foi do nada. Tinha aquele telão de cinema na sua casa. Sim. Do nada, gente. Eu levantei e falei, o pai de vocês vai trabalhar. E eles assistindo o filme, tipo, o Lucas tá fazendo. Comecei a bater em todo mundo. Chinelo assim, ó. E aí começou... Aí todo mundo entrou num personagem. Aí a Vitória correu. Aí a Vitória era filhinha. E essa aqui é assim. Gente, Luísa, olha como tá a sua casa. E o chinelo voando, mano. Amiga, mas... É que a galera falou assim. Ah, vocês combinaram? Não, gente. Nem como. Se você assistir o vídeo, o chinelo entra pra uma senda que não dá pra entrar. Começa aí. Começa aí. A Vitória encostou num ponto da porta que não tinha um apoio. Mano, sério. E o pior do vídeo, que eu fiquei com vontade de dizer. Aí eu fiquei com vontade de esgaranhar a cara do Lucas. Gente, caiu a porta! E não é uma porta assim normal. Mano... Eu tô falando uma porta gigante. Com certeza devem reviver o vídeo aí no Twitter. A porta caiu. Só caiu. Sabe o que é o pior de tudo, Luísa, Lucas? Porque a porta caiu nesse braço e ele tava chorando por causa desse. Porque sabe o que eu falei? Vai sobrar no meu cu. Então eu vou fingir que eu quase quebrei meu braço. Amiga, a porta bateu. A cara dele... Eu vi. Ele deitou no chão. A gente começou a ver esses vídeos. A gente viu esses dias, né? Ele se joga. Amiga, eu me jogo no chão. Porque eu falei, isso vai sobrar no meu cu. Eu sei. E a Rafa aqui, assim... Gente... A Luísa vai matar a gente. E eu nem tava. A Luísa vai matar a gente. Eu via só isso. Ela só falava isso, assim... Não, e eu acordando no outro dia... Em Noronha. Luísa é número um. Não tem... Nos TTs. E eu aqui. Pronto. Aí o Jude, que é do meu digital, ele já deixa avisado o recadinho. Não aconteceu nada. O gatilho, não vi. Não aconteceu nada, não sei o quê. Aí só aconteceu uma coisinha. Derrubaram a tua porta, na tua casa. Eu fui ver o vídeo e comecei. Eu fiquei assim, ó... Gente, eu não tô acreditando nisso, não. Ah, lembrei que a gente ligou pra Luísa. E não pode ligar pra Luísa de madrugada. Ela se assusta. É, eu tenho medo. Eu não posso vibrar o celular, não pode. É, ela tem medo, assim. Nem ligar pra mim, Deus me livre. Eu lembro que a gente ligou pra você de madrugada. E aí você não atende. Aí teve um momento de alguma madrugada, assim, que você ligou pra gente de volta. E a gente não conseguiu te falar na hora. Aí você viu pela internet depois. É, o Jude me avisou. Foi. Gente, do nada. O vídeo da porta? Ah, mentira. Eu tava loiro. Acho que tem áudio pra galera de casa. Deixa eu ir no banheiro aí quando passa. Pra início, gente, a gente arrapou, começou o gravar escondido. E eu não vi o que eu tava gravando. Ninguém viu. Gente, eu vou postar um vídeo inteiro. Meu Deus. Gente, pera. O que aconteceu? Nós estávamos aqui. Eu vi a Vitória Rafa. Você chega, eu vi o que eu vi. E aí, o cara, o telão, a gente tá cantando. Aqui, a Cristão, senta o amor. Por favor, que tá muito bom. Tá repetindo? A gente tá morrendo. A gente tá analisando o vídeo, tipo assim, quando ele fala. Amiga, olha o comentário. De tanto comer essas comidas. A gente começou a brincar de família. E o Lucas era mãe. E a gente era os filhos a brincar. E aí? E aí, detalhe, eu comecei a travar, fui mandar pra o Liza, porque a gente tava fazendo nosso vídeo. Gente, eu quero que vocês assistam, mas vocês fiquem assistir até o final, porque vocês não estão entendendo o que aconteceu. Gente, não fulam, porque vocês não estão entendendo. Hoje eu fecho. E nunca chega o vídeo da posta. E nunca chega. É todo meio assim, ó. Estão batendo. Ah, começou aí, começou aí. Meu Deus. Gente, sério. Meu, por que? Mano, sério. Ó, isso aí já tava morrendo. É, agora vai começar. Vai começar já já. Oxe. Meu Deus. Meu Deus. Gente, o que aconteceu comigo? Gente, o povo... Como é que a gente não é cancelado, hein? Eu batendo na rata. Amiga, eu tava socando o vinilo. Gente, a vitória. Pra lá e pra cá. Cara, a minha casa inteira. Eles acabando com a minha casa inteira. Amiga, era acampamento de férias. Amor lá, minha casa era terra sem lei. Já caiu a porta? Não. Quem meteu essa sinelada? Meu, acho que meteram em você. Acho que o vinilo meteu. Eu acho que foi ruim. Eu tava apanhando? Eu não lembro pra você tá apanhando. A vida era diferente, a gente não lembra. Ó o chinelo. Gente, tem quantas minutos esse vídeo? É. Treze? Não, pula, pô. Pula pra parte... Ali. Volta. Volta, volta. Volta. A gente tava rindo na história anterior. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Filhos da mãe acabaram com a minha casa. Ó, ó. Ó, pegou. Volta. Olha a fenda. Entrou. Pou. Gente. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Sim. Vai matar a gente. Ah, ha, 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 ha. O Lucas. Podre. Sentido com o outro braço. Podre. Podre. O Lucas é podre, sério. Você tava, viu, Gisele? E a Gisele participando de tudo. Gente. Amei, amei. Meu, o Lucas é... Deitada. E não ajuda os outros. A gente erguendo. Olha, olha. E o vidro, que a gente ficou mais preocupado com o vidro. Gente, se o vidro quebrasse, eu ia ficar puta. Deixa eu contar, Arthur. Ô, gente. A porta, não foi que quebrou? Sabe porta de guarda-roupa que sai do trilho? Saiu no momento que não era boa ter saído. Gente, eu lembro que eu falei assim, como que a Luísa... Porque na hora que a gente viu que tomou uma proporção muito grande. Virou matéria de televisão. A primeira vez que apareceu... Luísa viaja. Foi quebrando uma porta. Luísa viaja e deixa seus amigos em casa. Olha no que deu. Era tipo assim a matéria. Era tipo isso aí, né? E nós assim... E aí eu coloco assim... Onde tem gay, não tem paz. Mas assim, ó... Não, calma aí. Luísa me chega em casa. De viagem. O que a gente fez? Vocês fazendo uma surpresa. Eu fiz o bolo. Meu Deus do céu. E o áudio que vocês botaram? 15 minutos na JBL. Eu aqui, ó. E ainda... Me esculachando ainda. Não, foi muito bom. Aí era a amizade. O negócio, lembra? Na escada. E eu aqui, ó. A... E aí E aí Tchau, tchau.